Puxa meu cabelo, me chama de safada Tapa na minha bunda, cê sabe que sou malvada Bota, 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 bota Pode, pode direita O xe tá curtindo, é ninguém do que desce Pacha, teta, segura, te bote direito Bota, 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 bota Pode, pode direita Pode, pode, pode direitinho Vai, faz isso, senta no pau de bandido Vou te socando, botando, socando Você grita reno, que eu vou te botando Vou te socando, botando, socando Você grita rindo com o botão Esse é o MQ do TQR O mais brabo não tem jeito O moça, coloca bem devagarim Garota, já bunda forte nos aqui O moça, coloca bem devagarim Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, coloca bem devagarinho Esse é o vídeo da pique nessa pique Esse é o vídeo Vai desce gostosa, vai, vai sobe gostosa Vai desce gostosa, vai, vai sobe gostosa Você vai mamar meu pau, igual você pra fora Vai desce gostosa, vai, vai sobe gostosa Vai desce gostosa, vai, vai sobe gostosa Você vai mamar meu pau, igual você pra fora Você vai mamar meu pau, igual você pra fora Pode, pode, vagabunda Traz a vagabunda, catucada, não pode acabar O soco da sua bunda Pode, vagabunda Traz a vagabunda, catucada, não pode acabar Eu vou subir, eu vou mexer Eu vou jogar o meu pau Eu vou subir, eu vou mexer Eu vou jogar o meu pau Esse é o vídeo Esse é o vídeo Esse é o vídeo Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na cara da tua boca Quando ele tá pesadão, eu fico toda molha Doida, poida, pra sentar na mão R.B. B. C.B. Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na cara da tua boca Quando ele tá pesadão, eu fico toda molha Doida, poida, pra sentar na mão Eu duro em que... B. C.B. 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 C Vai ser fenas são suas igual no câmera Eu sinto na tua piroca até tu enloquecer Vai ser fenas são suas igual no câmera Fica de lado, toma, fica de, pica de, pica de, pica de, pica de lado Pode, pode catucar, tão pra dar uma onda Fica de lado, toma, fica de, pica de, pica de quadra Não tá, pode, pode catucar, rewind a mão pra dar uma onda Fica de lado, pode, pode catucar Comprar tão nada, pica de lado, pica de lado Compa, pote, pote, perto, terra Comprar tão nada Comprar tão nada Amém.